Próxima questão do Enem 2015, a gente está falando da questão 61. Vamos lá, estamos respondendo o caderno azul de provas. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, o nitrogênio molecular, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Então a gente tem aí uma questão sobre o ciclo do nitrogênio. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela A. Absorção do gás nitrogênio pela respiração. B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. D. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. E. E. Proto-cooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Vamos lá então entender isso aqui. Primeiro, nós seres humanos, como representantes do grupo dos animais, a gente não consegue fazer essa fixação no nível pulmonar. Como a gente consegue fazer, por exemplo, a absorção do oxigênio atmosférico para que a gente possa transferi-lo para as nossas células pela hemoglobina. A gente não consegue fazer isso. Então, por mais que a gente tenha uma quantidade de nitrogênio absurda no ar, é o gás que mais está presente no ar, nós não conseguimos aproveitar esse nitrogênio naturalmente, de uma maneira de capturá-lo, de sequestrá-lo diretamente da atmosfera. Então, a gente já tem uma questão aí importante, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem o ciclo de nitrogênio que acontece pelas plantas, certo? Então, a gente vai ter as bactérias fazendo essa fixação, vão transformar em nitritos e nitratos, um deles vai ser absorvido pelas raízes, né? Amônia, nitrito e nitrato, vai ser absorvido pelas raízes. Quando as plantas absorvem esses compostos nitrogenados, a gente vai observar o quê? Que elas vão utilizar esses compostos nitrogenados para formar compostos no seu organismo, macromoléculas. Que macromoléculas são essas? Proteínas, porque afinal de contas eu preciso de aminoácidos, amino tem nitrogênio, e ácidos nucleicos. Afinal de contas, eu estou falando de bases nitrogenadas na formação dos ácidos nucleicos, beleza? Então, esse nitrogênio que é retirado da atmosfera e passa por um ciclo mediado por bactérias nas raízes das plantas, no solo, esse nitrogênio vai ser incorporado nas plantas, nas proteínas e nos ácidos nucleicos. Tá, até aí tudo bem, né? Mas eu estou falando aqui do quê? De animais, eu não estou falando de plantas, Thiago. Ah, é aí que mora o pulo do gato, tá? Carboidratos, né? Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente está falando, obviamente, do fluxo energético. Então, a gente está pegando por base os seres autótrofos, formando matéria orgânica que contém energia, e essa energia desta matéria orgânica vai sendo passada à medida que a gente avança na cadeia alimentar. Então, o produtor vai para o consumidor primário, para o consumidor secundário, para o consumidor terciário. O que a gente tem que entender também é que, nesse caso das plantas, o produtor também produz matéria nitrogenada, produz matéria orgânica que tem nitrogênio. E essa matéria orgânica que tem nitrogênio, as proteínas que eu estou falando, e os ácidos nucleicos, eles também são transferidos à medida que a gente avança na cadeia alimentar. Então, a planta vai produzir isso, e esse nitrogênio que a planta vai incorporar vai ser utilizado pelo consumidor primário. O consumidor primário, quando ele incorpora esse nitrogênio na planta, quando ele vira alimento para o consumidor secundário, o consumidor secundário vai incorporar esse nitrogênio, e por aí vai. Então, eu tenho, nessa questão sobre ciclo do nitrogênio, olha que interessante, o mesmo caminho que eu tenho quando eu falo da energia na cadeia alimentar. Dito tudo isso, vamos para as nossas alternativas. A. Absorção do gás nitrogênio pela respiração. Já dissemos que isso não é possível. B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Seria correto se os carboidratos tivessem nitrogênio. Não possuem. Então, os carboidratos vão falar da energia. É outra coisa. Então, não é a B. C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Não, não é assim que a gente faz. A gente não vai incorporar nitritos na água. A gente vai fazer pela cadeia alimentar. D. Transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Sim, da matéria orgânica nitrogenada. Essa é a nossa alternativa. Alternativa D. Vamos só ver a E. Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Se fôssemos plantas, essa estaria correta, mas somos animais. Então, não pode ser. Então, não nos sobra outra alternativa que não a alternativa D. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti